5 perfumes importados para a primavera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui no vídeo, já dá o joinha. Se é a primeira vez que chega aqui no canal, se inscreve aqui no botãozinho inscrever-se e bora lá pro vídeo. Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vocês estão vendo, estamos aqui novamente no quintal da minha casa e eu trouxe pra vocês 5 perfumes importados da minha coleção, especialmente para a primavera. Eu tentei ser o menos óbvia possível e não trouxe perfumes que já são famosos em vídeos de perfumes importados pra primavera. Todas as vezes que a gente assiste, sempre aparece Misty Or, J'adore, Light Blue, esses perfumes assim. Então, eu resolvi trazer outras opções de perfumes que pode ser que vocês conheçam, pode ser que vocês não conheçam, mas que valem super a pena pra vocês usarem na primavera. Vou iniciar com o que eu estou usando hoje, que é o Live Irresistible Rosy Crush. Esse é um perfume com notas de goji berry, ele tem vagas vermelhas, né, do goji berry, ele tem laranja, ele tem baunilha, ele é considerado um chipre floral. Ele tem rosa, ele tem peônio, ele tem limão. É um perfume muito alegre, um perfume muito romântico, é um perfume bem primaveril. A cara da primavera. Um perfume super dia-a-dia, muito gostoso, tem uma fixação moderada na minha pele, mas é aquele perfume alegre e que vale muito a pena vocês conhecerem. Esse meu é uma versãozinha pequena de 15ml, aquela versãozinha de bolsa, mas esse é o primeiro indicado, que é o Rosy Crush. O segundo, que eu acho que é a cara da primavera, é o Kate Spade New York. Esse é um floral frutado com notas de morango silvestre, com rosa, com frésia, com bergamota. Maravilhoso, maravilhoso pra primavera. É um dos perfumes que mais me rendem elogios aqui na coleção. Super cara de primavera mesmo. Vale super pra você usar no seu dia-a-dia. E aqui, super, super, super indicado o Kate Spade New York. O próximo que eu quero falar pra vocês é o Flower Pop Bouquet, que é um perfume floral, mas eu considero ele um floral frutado. Ele tem notas de peranache, tem gardenia, rosa búlgara e amendoeira. Ele é super docinho, não tem nada a ver com o flower tradicional. Esse é um floral mais adocicado, mais jovem, bem mais moderno. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre esse perfume aqui na internet, mas vale super a pena vocês conhecerem. Eu não sei dizer se ele foi uma edição limitada, mas ele diz o seguinte, Pop Bouquet eau de Parfum Florale. O meu é de 50ml. Muito cara de primavera, gente. Muito cara de primavera. Bem adocicadozinho, não é pesado. É aquele perfume que você coloca, você fica super cheirosa. Ele tem uma fixação super boa na minha pele. Delicioso. Pra quem gosta dessa linha Flower, super indicado o Pop Bouquet. O próximo que eu trouxe pra mostrar pra vocês foi o Girl de Rochaz. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele. Esse é um perfume muito alegre. Ele é todo baseado nessas flores mais brancas. Ele tem notas de neroli, de flor de laranjeira. Ele tem jasmin. Ele tem orquídea. Ele tem baunilha. Ele tem sândalo. Ele tem cedro. Esse perfume, ele foi criado pra fazer você se sentir bem. Então, ele é um perfume que foi criado pra que você se sentisse bem. Ele tem toda uma história por trás. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele. E vale super a pena pra primavera o Girl de Rochaz. E por último, mas não menos importante, o perfume que eu trouxe pra vocês é o Flora by Gucci. Esse meu é um pequenininho. Acho que é de 30ml. Super cara de primavera, gente. É impressionante. Nossa Senhora, ele é vibrante. Ele é alegre. Ele é feliz. Ele tem umas notas cítricas. Ele tem peônia. Ele tem mandarina. Ele tem osmantos. Tem rosa. Tem sândalo. Ele tem pimenta rosa. Ele tem patchouli. Mas o que eu sinto muito aqui é a nota de rosa. Um pouquinho dessa pimenta rosa também. Essa mistura do osmantos com a peônia, sabe? Que dá uma cremosidade nesse perfume. Ele é delicioso. É elegantérrimo. É um perfume que você consegue usar no seu dia a dia. Você consegue usar ele pra sair. Você consegue usar ele em ocasiões especiais. Super versátil. Delicioso. E estes são os 5 perfumes importados da minha coleção que eu super indico pra primavera. Tentei sair um pouquinho da caixinha. Trazer perfumes que são menos mencionados nos vídeos. Mas que super valem a pena vocês conhecerem. Vocês experimentarem. Eu vou deixar o link do Guido Decantes aqui no box de descrição. Vocês podem encontrar esses perfumes. Possivelmente, acho que a maioria lá no site do Guido. Tem cupom de desconto pra vocês. Que é o Catinha Santos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe esse vídeo de joinha pra eu trazer a versão dos contratipos para a primavera. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.